Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula, hoje eu estou com o Emerson aqui novamente e nós vamos mostrar aí uma aplicação utilizando o motor de passo com o kit da Calatec, né? É o CLPX, a linha XL e a IHM NVT. O que a gente vai mostrar aí, Emerson, pessoal? Então pessoal, a gente hoje vai utilizar esse CLP IHM de baixo custo, né? Que tem um preço muito bom, pra gente fazer uma aplicação com o motor de passo. A gente vai dar o comando com o CLP e também vai colocar uma IHM, né? Pra ter uma interface e ter um controle do seu processo. Nós vamos colocar então na IHM lá o tempo que a gente quer que ele fique girando pra um lado e pro outro. Vamos colocar o que mais? A frequência? A frequência e a indicação, você está girando qual o sentido, horário ou anti-horário, e você está rodado ou rodando ou parado. Isso, beleza. Então a gente vai usar aqui o software, a gente está até com a tela aberta aqui, né? O software CLPX, que é o XD Pro, né? Que chama. Isso, o XD Pro e o software da IHM é o HMI Tool. Então a gente colocou aqui o HMI Tool, a gente criou aqui, né? Explica pro pessoal o que você criou aqui nessa tela, os comandos aí, pra gente poder mostrar depois lá no CLP, onde que está feito esse link, né? Com a IHM e o CLP. Então, eu fiz essa IHM aqui, que ela está representando uma IHM de motor de passo, bem simples, que a gente tem alguns elementos. Por exemplo, aqui o sentido horário, que ele vai monitorar uma saída do meu CLP, né? Que é a saída correspondente à direção do meu CERP. No caso, você colocou a saída Y1. Então lá, como a gente vai ficar invertendo o sentido, né? A hora vai rodar no sentido, a hora vai rodar no outro. Esse Y1, então, a hora ele vai estar ligado, a hora ele vai estar desligado. Aí você vai monitorando em uma condição, né? Condição 0, por exemplo, vai aparecer escrito horário. Quando eu colocar na condição 1, ele vai aparecer lá anti-horário. Isso. Aí aqui eu olho no outro elemento, que é o frequência, que está no meu HD 0, que esse HD 0 é correspondente a uma double word. Ele está até no manual, né? Dizendo que recomenda usar o HD 0 para... Ele é um 32 bits, né? Isso, ele é um 32 bits. Ele seria 32 bits aqui. Isso. E porque no manual, quando você vai mexer com pulsos, o PLSF, que a gente vai usar nessa aula, ele recomenda a gente usar double words. Então a gente vai usar o HD 0. Aqui em ciclo, né? Seria o intervalo, quanto tempo vai rodar em um sentido, quanto tempo vai rodar em outro, né? Isso. Você colocou, armazenou aqui no... D2. D2. Então, o valor que eu colocar no D2 lá, já coloquei 1. É um segundo, e aí vai ter que rodar um segundo no sentido, um segundo no outro. Na velocidade que a gente programar aqui, nessa frequência, né? Exatamente. Aqui a gente tem indicação de parado, né? Aham. Parado. Parado seria meu Y2. Isso. Para minha saída. Energizou, está rodando. Está rodando. Desenergizou, está parado. Isso. E o nosso rodando, que está representado pelo Y3. Tá. Aqui no software você tem a opção de mudar aqui, ou colocar tudo em 1, né? Ó, coloquei ela em nível lógico 1, ó. Isso aqui é nível lógico 1, nível lógico 0. Aqui eu consigo simular também como vai ficar o objeto. Isso. Motor também você colocou, não. Aqui você não colocou animação, não. Mas eu poderia colocar também, se você quiser, né? Se você colocar... É, porque o motor representa esse parado e rodando, né? Isso. Aí o motor fica vermelho. Aí foi substituir pelas lâmpadas aí. Ok. Então esse programa a gente já está descarregado na EHM. Vamos mostrar aqui o programa do CLP agora, né? A lógica que foi desenvolvida. Isso. Vamos explicar para o pessoal aí linha por linha. No caso, a primeira linha aí, todo mundo deve conhecer, né? Não liga, desliga, né? É, não liga, desliga com selo, né? Que a gente está usando a nossa entrada X0 com o botão físico do nosso CLP para iniciar o meu selo, né? Depois a gente mostra o pessoal o botão que a gente está usando lá no físico, né? X0. Vou até acionar ele aqui, ó. A gente vê que ele está monitorando lá. Já está acionando o X0. É. E o X1, que é o meu desliga, Y3 fazendo selo. Na nossa segunda linha, a gente já tem uma lógica de pulsador, né? De pisca-pisca. É como se tivesse feito um clock, né? É. Ele vai ficar um tempo ligado, depois ele vai partir o temporizador, o temporizador vai e conta o tempo e fica desligado. Então, é tanto tempo ligado, tanto tempo desligado. Pode ver que tem dois temporizadores, né? T0 e T1. É, tem um T0 e T1. Ou seja, quando o meu Y3 estiver ativado, ele vai começar a contar o meu temporizador T, é o T0. Aí, quando o T0 estiver dentro, ele vai começar a tocar o meu T1. Que esse T1, quando ele der os segundos que a gente predefiniu, ele vai desligar e vai reiniciar. É, no caso ali o D4 está com 40, né? 40. Como esse K100 aí na frente, é que eu estou multiplicando. 40 vezes 100 dá 4 mil, né? Que seria 4 segundos. Agora, lá a gente colocou D2, né? Explica pro pessoal, aí tem uma linha aí no final aí, ó. Quando você coloca D2 lá na IHM... É, ele vai vir 4. A gente multiplica ele por 10, vai dar 40. Então, você transformou ali já pra você, qual operador, colocar em segundos, né? Isso, pra ele colocar em segundos direto. Isso aí você pode mudar, né? Você trabalha em segundos, milissegundos. Mas, nesse caso, a gente decidiu trabalhar em milissegundos e multiplicar ele por segundos. Aí, aqui depois, a gente tem, propriamente dito, o nosso comando PLSF, que ele é comandado pelo meu Y3. É, o PLSF, ele vai ativar a saída do CLP, né? Na frequência que você determinar aí no primeiro parâmetro dele, no caso aí, HD0, né? Isso. Você vai digitar lá na IHM esse valor, né? No caso, ele tá 2 mil. 2 mil. 2 mil equivale, explica pro pessoal, que o nosso motor aí tá mil pulsos uma volta, né? Ele tá mil pulsos uma volta, como definido no drive. Ou seja, ele tá dando dois pulsos, é duas voltas por segundo. É, porque ali é 2 mil hertz, né? 2 kHz, o que é que é 2 mil hertz? É, isso é 2 mil voltas, 2 mil pulsos por segundo. Isso. Se cada mil pulso, você dá uma volta, um 2 mil pulso, você vai tá dando duas voltas em um segundo, né? Exatamente. E aqui a gente coloca o K1 conforme manual e Y0, que é a nossa saída rápida, que ela controla os pulsos do nosso drive. Que a gente manda os pulsos pro drive através da Y0. E aqui, a lógica que é responsável pela mudança de direção, a gente utiliza aqui o Y3, que é o que tá ligado, né? Tá ligado. Ou seja, quando o Y3 estiver ligado, ele vai mandar uma direção pro meu Y1. Vai habilitar ele se o T0 estiver fora. É, o T0 estiver fora. O T0 aqui entrou, ele vai desligar, a direção vai mudar, e quando o temporizador aqui, porque quando o T0 estiver dentro, ele vai começar a contar o T1. Quando o T1 desligar, ele vai desligar o meu T0, ele vai reiniciar ele, e vai voltar pra aquela condição de rotação inicial. Ou seja, vai ficar variando de um lado, outro. É, que a hora o T0, vamos dizer, você colocou um segundo. A hora o T0 tá habilitado um segundo, a hora ele tá desabilitado. Então, toda hora que ele estiver habilitado, ele vai habilitar o Y1 aí e vai rodando um sentido. Desabilitou e roda em outro sentido. Já essa última linha que você colocou esse Y3 aí, seria pra indicar que tá desligado, né? Se não estiver ligado, tá desligado. É, só acender a lâmpada, né? Só acender a lâmpada, não tem outra... O que ela influência no programa, só uma indicação mesmo. Então, vamos mostrar, pessoal, já funcionando, né? Eu vou acionar lá no campo, né? A gente vai mostrar com outra câmera ali o acionamento e a gente muda a frequência, muda o intervalo. O pessoal pode ver que a operação pode ser toda através desse módulo didático aí que a gente tá utilizando. Então, pessoal, apresentar pra vocês aqui o módulo didático, né? Utilizando o CLP da linha... o CLP Xinge, né? A linha XL com a IHM e a NVT, que é um kit que a gente produziu aí juntamente com a Calatec. E a gente vai utilizar esse kit num evento que a gente vai fazer dia 8 de junho, em São Paulo, né? A gente tá com um evento que chama Imersão em Automação Industrial. Então, cada pessoa lá, né? Cada grupo vai poder utilizar um módulo desse, né? Que é um módulo que a gente acha hoje que tem o melhor custo-benefício pra você poder implementar seu trabalho de automação, seu projeto de automação. Então, o Emerson preparou pra gente aqui, né? O CLP tá comunicando aqui com a minha IHM através do cabo serial. Através do cabo USB eu comunico, faço a programação do CLP e o cabo USB também eu programo a IHM aqui. Tem duas portas utilizando no meu computador. Aqui a gente tem os botões e aqui a gente tem a sinalização. Então, o Emerson vai fazer a operação aí e mostrar como vai rodar esse programa. Enquanto isso, vocês estão vendo a tela lá também, o acionamento. É, então pessoal, como foi demonstrado pra vocês na aplicação, na tela a gente tem a de frequência e aqui a gente tem o ciclo. Aqui tá 2 minutos de frequência e 4 segundos de ciclo. O que que eu vou fazer? Vou ativar meu X0 aqui no programa. Aqui, ó. Ele vai começar a rodar em um sentido e em 4 segundos ele vai inverter. Liguei. Aí o meu serro motor ligou. Ele vai rodar 4 segundos e vai mudar de direção. Ele vai mudar de direção agora. 1, 2, 3, 4. Aí mudou de direção. E eu posso mudar, parar aqui pelo meu botão vermelho, que é o meu X1. Eu parei ele. Se eu quiser mudar o ciclo, funcionar ele, por exemplo, em 2 segundos. Aí dou um Enter aqui. Agora vai funcionar em 2 segundos. Ele vai rodar 2 segundos e vai mudar o sentido. 1, 2. 1, 2. Ele vai ficar nesse ciclo. Se eu quiser mudar, por exemplo, minha frequência no meio da aplicação, eu posso também colocar 3.000 Hz. Seria 3 voltas por segundo. Vai ficar mais rápido. É, vai ficar bem mais rápido. Apertei Enter aqui. Ficou mais rápido. 1, 2. 1, 2. Aí é basicamente essa aplicação. Se eu apertar aqui o para, ele vai parar. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa videoaula, né, Emerson? Espero que o pessoal tenha gostado e ver aplicações onde você pode utilizar o motor de passo. É princípio para você poder prender servo também, né, Emerson? Isso. Primeiro passo, se você quiser prender um servo motor no futuro, pode iniciar pelo motor de passo, que é mais simples. Lembrando que esse kit motor de passo, a gente já fez algumas aulas com ele, hein, está na nossa playlist no canal aí de motor de passo. Gratuitamente, você pode ir lá assistir. Eu fiz as aulas com a Mariana. E quem quiser adquirir esse módulo, né, a gente explica lá que a Calatec fornece todos esses equipamentos aí para vocês aí e tem um excelente preço, né? Fala com o pessoal, fala com eles que você assistiu a aula na Treinar e que você quer um desconto. Beleza, pessoal, com isso a gente encerra essa videoaula, deixa o joinha para a gente e deixa o seu comentário também. Isso. E se vocês tiverem alguma indicação de conteúdo para a gente, é só comentar também abaixo nos comentários. Valeu, pessoal, até mais. Até mais.